Fala galera, Fred Pascoal na área, trazendo uma novidade aqui, uma aula bem bacana, aquele tipo de aula que você vai parar e vai pensar Por que esse cara não fez isso antes? Eu vou explicar para vocês aqui quais são os 5 passos Vamos lá, eu vou explicar para vocês quais são os 5 passos para você alavancar a venda de um serviço de banho e tosa que você oferece A gente vai fazer sobre a tosa japonesa, chamariz, não é carro-chefe, ela vai transformar no chamariz Para atrair o cliente para dentro do seu negócio Então eu vou mostrar aqui os 5 principais passos que você pode usar, independente se vai ser com tosa asiática Ou se você quer fazer um banho simples, eu quero fazer um banho tonalizante, eu quero fazer o grooming e o trimming do golden Por exemplo, o passo a passo que você vai oferecer, você vai fazer e vai colocar ele em prática para o seu cliente comprar esse serviço Eu quero só dizer que esse processo aqui, essa ferramenta que eu vou mostrar para vocês agora Ela faz parte, veja bem, ela faz parte de outras ferramentas que é um curso que eu montei para quem é dono de pet shop O nome do curso é o Power Class para donos de pet shops que tem banho e tosa Essa aula, esse curso, eles são 3 dias, ele será uma imersão que você vai entender todos os princípios de serviço, de funcionário, como funciona o serviço Depois disso você vai ter uma aula de estratégia de marketing com a equipe que desde o design, o cara que desenvolve a arte Até o pessoal que faz a programação de publicações nas redes sociais, como Facebook, como Instagram, como Youtube E também profissionais que atuam como ranqueamento, eles são CEOs do Google Ele vai ranquear o teu negócio, vai colocar lá quando as pessoas procurarem sobre a banho e tosa, o seu site, o seu blog, ele vai aparecer lá A saber administrar o seu negócio, a organizar o serviço que você oferece e incluir mais serviço Dentro disso aí tem palestra com donos de pet shop que tem sua agenda lotada, que seu negócio são 3 dias de imersão E você vai sair de lá assim, pilhado, onde você vai querer, onde você vai ver Funciona essa metodologia, ela é uma metodologia que eu trouxe lá dos Estados Unidos na época que eu morei lá E aí eu adaptei para o nosso mercado aqui Então é uma metodologia de vendas de bastidores, ou seja, você vai aprender a fazer isso aí E poucas pessoas fazem isso E quem faz, tá com sua agenda lotada Esse é o segredo Então vamos voltar, vamos fazer agora a nossa aula Quais são os 5 passos para você alavancar a venda de um serviço no seu banho e tosa Mas eu escolhi aqui, foi o de tosa asiática O que é que a gente precisa? Precisa primeiro ter o entendimento verbal da coisa Eu vou fazer o passo 1 Qual seria o passo 1 aqui? O passo 1, a parte verbal da coisa A parte verbal da coisa seria onde você vai ofertar esse serviço para o seu cliente Você vai chegar para ele, ele entra na sua loja Você vai falar, olha, nós temos um serviço diferenciado O que é que eu fiz aqui? Eu fiz um título, tá? Eu vou colocar em azul aqui Vamos descobrir um título E dentro desse título, nós vamos também fazer a explicação sobre o título Temos a chamada e temos aqui a expli do serviço, tá? Então nós temos aqui o título e a explicação Vou mostrar isso um pouco na... Qual foi a frase que eu utilizei aqui? Qual foi o título que eu utilizei para vender esse serviço? O título que eu utilizei aqui foi A tosa mais solicitada das estrelas da TV Então você pode chegar para o seu cliente e falar assim Você quer saber qual é a tosa mais solicitada pelas estrelas da TV? Ele vai falar, opa, o que é isso? Como assim? É uma tosa? E qual é esse serviço? Eu quero saber mais! Então você vai fazer toda uma explicação A ideia disso aqui é o básico Eu não tenho aqui na minha mão um profleto Eu não tenho talvez um laptop, um tablet, um smartphone Ou na parte verbal O cliente estava saindo ou entrou para perguntar alguma coisa Eu fui lá e fiz o título Você sabia que existe uma tosa que as estrelas estão solicitando direto Estão fazendo nos seus cães? Mas que artistas estão fazendo isso? Isso pode ser uma objeção que ela fale para você Você vai falar, olha, todos os artistas têm cães de pelagem lisa longa Então tem essa parte aqui de você oferecer Ele vai querer uma atração relacionada à parte de valores Se ele vai comprar, se ele não vai comprar agora Isso é mais para frente O que eu quero fazer aqui são cinco passos que vão atrair o seu cliente Para fazer o fechamento de uma venda Até aí, tranquilo? Vamos para o segundo passo O segundo passo, eu acho, eu tenho certeza que ele é infalível Mas por que não colocou no nível 1, no passo 1, então? Se ele é infalível Infalível porque aqui você precisa de... Não é um grau de conhecimento O que eu vou fazer é a colocação Espero que vocês entendam A colocação que eu vou fazer aqui é que eu não tenho nenhum tipo de ferramenta agora para me usar Eu só tenho o dom da minha palavra Eu só sei falar e explicar E estou com isso aqui Mas, Pascoal, eu não sei fazer isso E você falou que eu iria aprender Fica calmo Que aqui, onde está aqui embaixo, onde está a descrição desse vídeo Tem um link que vai te levar para você ganhar isso aqui Um script de venda Então, tem um script de explicação que tem um título Sugestões de títulos, de alguns títulos, de vários serviços dentro do seu Bonitosa E como fazer a explicação para fechar a venda Então, esse título, esse script vai estar aqui para você baixar em PDF Baixar o arquivo e você estudar e montar isso aqui Ok, então? Vamos para o passo 2 Qual seria o passo 2, então, Fred? O que você tem aí para mim? O passo 2 seria através de um banner Nossa, banner Olha a palavra, que palavra bonita, né? Mas banner, sim Um banner Você vai pedir para um designer desenvolver uma arte Com uma foto do serviço em questão No caso aqui, o que eu estou oferecendo mais uma vez para vocês É o serviço de tosa asiática O título é A tosa mais solicitada Olha que bacana isso aqui A tosa mais solicitada pelas estrelas da TV Então, quando o cliente chega e ele bate o olho nisso aqui Ele vai ficar eufórico Se ele tem um cachorro cheats Ou se ele tem qualquer outra raça Que você esteja ofertando esse serviço Ele vai ficar eufórico Meu Deus, o que é isso? Por favor, me explica, por gentileza O que é que se trata isso aqui Aí você, com base nesse título E com base na explicação Você vai ficar Olha, é uma tosa Que é utilizada lá na Ásia Em épocas de calor Um exemplo Eles costumam dar uma baixada no corpo Deixa as patas cheias E aqui a gente consegue colocar de repente uma roupinha Ah, mas só em época de calor? Não Em época de frio também pode ser usado Porque essa parte aqui Para quem tem canje de pelagem longa Sabe que é um grande problema Colocar roupinha nessa época de frio E o cliente quer enfeitar o seu cachorro Então você pode ofertar esse tipo de serviço Também na época de frio A pessoa vai só cobrir a parte do corpo E as patas vão ficar cheias Porque geralmente a roupinha Ela indica só ficar no corpo do animal E ele fica com essa cara aqui de boneca Fica com uma carinha bem bacana Tem outra coisa aqui que eu pedi Para o design fazer Eu queria uma sedução Então qual que são as coisas de sedução? Pode ser vermelho Pode ser rosa No caso aqui eu pedi rosa Por que eu pedi rosa? Então ficou rosa Com chocolate Ficou atrativo Ficou com Deu até um desejo Gerou uma Uma vontade do cliente Querer comprar esse serviço aqui Então Tem a foto Tem o título E tem aqui mais ou menos Eu coloquei mais embaixo Disso aqui Pô Fred Isso aqui É essencial Isso aqui é muito bacana Mas Por favor Até agora eu não entendi Veja bem Quando você No fast food Por exemplo Primeira coisa Você vê lá Vou dar um exemplo Vê o número 1 Um hambúrguer Tem até fumaça Que parece que sai da foto Não sai da foto Mas eles colocaram uma fumaça Lá para você Sentir o desejo De querer comer Então isso já funciona Em grandes Empresas Até quando você vai Numa loja de roupa E você entra lá Você vê o que? Vê uma foto De uma pessoa Bem bonita Vestida com aquela roupa Maravilhosa E você sente essa vontade Essa atração De querer O banner Ele causa isso Ele causa exatamente Essa sensação De quando você olha Você às vezes nem quer Mas você olha Você quer comprar Então a ideia do banner Você pegou Mandou fazer o banner Isso daqui Gente Sem mentira nenhum Sai R$2,70 R$2,70 Para imprimir esse banner Olha que coisa Então R$2,70 Você pode espalhar ele Na sua loja toda Pode ter um E colocar onde o cliente Vai lá de repente pagar Então o banner Ele vai causar Esse desejo Para o seu cliente Passo 3 aqui Também não deixa De ser muito importante Esse daqui também É o complemento Do 1 e 1 do 2 Por que o complemento? Quando a gente fala assim Eu falo Eu verbalizo ela E falo promoção O que é que acontece? O seu lado Do cérebro Que fala assim Eu vou ganhar Eu tenho que Você vai querer comprar Você vai Não, eu quero saber Não precisa nem comprar Mas vai querer saber Qual que é a promoção Qual que é essa promoção? Eu fiz um cartão Promocional Onde eu vou usar O verbal Para falar Se o cliente estiver Passando na loja Ele não viu Esse aqui Eu sei que ele está Com um cachorrinho no colo De repente De pelagem longa Eu vou chamar Eu tenho uma tosa Que é solicitada É uma das tosas Mais solicitada Pelas estrelas de TV Você gostaria de conhecer? Nós também estamos Com essa Você vai mostrar o banner Aí você vai falar Estamos com uma promoção De quem faz De quem solicitar Esse serviço Aqui está em Está pequeno Está falando assim E ganhe Esse lindo laço Para deixar o seu pet Como uma diva O que é que eu vou dar? Vou ofertar Esse laço aqui Então Você tem Três possibilidades De fechamento de venda E isso vai agregar Valor ao teu negócio O cliente vai entender Que você não está Falando por falar Que realmente Você aplica isso Dentro do seu serviço De banho tosa Então você pode dar Um laço Eu coloquei O outro objeto aqui Que eu até usei na foto Que seria Essa gargantilha Então Tem esse laço E essa gargantilha Você pode oferecer Para o cliente Está ganhando Isso aqui A promoção Ah, mas De repente Eu estou fazendo Outro serviço Eu não estou fazendo Um serviço Que seja De tosa asiática Seja outra coisa Você pode mudar Aqui De repente Dar uma hidratação De repente Dar um tratamento Para o seu cliente Tem várias possibilidades Mas uma vez O serviço Que eu escolhi aqui Foi o serviço Da tosa asiática Passa um verbal Você vai apresentar Um título A tosa mais solicitada Pelas estrelas da TV Vai dar uma leve explicação Do que serve ela Ah, para épocas de frio Para épocas de calor Aí você vai ativar O lado da promoção Tá? A promoção é muito importante Você ofertar E aí vamos O quarto passo Que seria Esse daqui Também Eu acho muito bacana E hoje Sem sombra de dúvida É o mais importante Então por que eu falo Que é o mais importante? Nós estamos falando aqui De internet Internet? Como assim? Internet A gente abre aqui Para páginas sociais Como o Facebook Nós temos aqui O Instagram Nós temos aqui O YouTube Né? Nós temos aqui Blog Olha que maravilha Nós temos sites Olha quanta ferramenta De divulgação Do seu negócio E também nós temos aqui O chamado Ainda usado E eu acho que não vai acabar Que são os e-mails Então você tem Toda essa possibilidade Ah, mas como eu vou fazer isso aí? Como eu vou divulgar? Geralmente Você pode contratar Um profissional Que entenda disso aqui E pedir Para ele ofertar No caso Eu pedir Para o meu profissional Ofertar Esse serviço No meu site Na minha página Do Facebook No meu Instagram No meu YouTube No meu blog No meu site No meu e-mail Como é que eu vou fazer Isso aqui então Na internet? A sugestão que eu dou É que você crie Um vídeo Explicando O que é O trabalho No caso Eu faria um vídeo Explicando Sobre essa tola Essa tosa Dando o mesmo título Então eu vou pegar A câmera Vou pegar um celular Estou pegando o celular aqui Só mostrar para vocês Pegando o celular aqui Eu estou fazendo a gravação Tem várias câmeras aqui Ajeita aí para mim O Yuri Então eu vou pegar o celular Vou colocar Ela no tripé Ou de repente Encostar em alguma coisa E vou falar Sobre esse serviço Eu vou falar Olha Você sabia Que os artistas Estão solicitando Uma tosa Que é super bacana Você vai descrever Qual é esse serviço E no final Você vai falar assim Se por acaso Você estiver interessado Em saber mais Sobre esse serviço Você vai deixar aqui O seu e-mail Ou O seu telefone Então tem muita possibilidade Aqui Todos esses funcionam Quando você usa Um vídeo de venda É um vídeo de venda Nada mais é Do que isso É um vídeo de venda O quinto E último passo Básico O que é isso Feijão com arroz Fred Simplesmente É mandar fazer um panfleto Um panfleto Pega o panfleto Pede para o teu design Fazer um panfleto Com a mesma descrição Sendo que Numa proporção maior Eu sugiro que entregue Faróis Entregue na frente A sua loja Então tem essa possibilidade De você entregar Em mãos e mãos Eu só peço para vocês Também procurar Saber quais são as regras Exigidas para marketing Através de impressão Na sua cidade Ver também do seu estado Qual é as regras Que são exigidas Para você fazer Esse tipo de panfletagem Nas ruas Então você vai lá Procura saber as regras E aí o panfleto Vai ter basicamente Todas essas informações Vai ter a parte verbal Ela vai ser visual Que o cliente vai poder ver Ele vai ser a parte promocional Que nós temos aqui Nós também podemos colocar Se o cliente quiser ver pela internet Ele pode acompanhar Em algumas dessas Dessas plataformas Rede social Tem blog Tem site Tem através do e-mail Que ele pode enviar Que ele pode enviar para você Então depois disso aqui O outro feijão com arroz Então tem uma série De dispositivos aqui Dentro dessa ferramenta Para você alavancar Suas vendas De algum serviço Dentro do seu banho tosa Eu espero que tenha Ficado claro para vocês E lembrando para vocês Isso aqui faz parte De um conglomerado Várias outras ferramentas Que é chamada de Power Class Para donos de pet shop Que tem banho tosa Dentro do seu negócio Então você vai estar aprendendo A usar essa ferramenta A usar outras ferramentas Para alavancar vendas Vendas e trazer clientes Para dentro do seu banho tosa Para o seu negócio E fazer com que a sua agenda Ela fique lotada O ano inteiro Power Class vai acontecer No mês de junho Temos pouquíssimas vagas já Onde nós vamos apresentar Não só isso aqui Mas como criar um serviço De banho tosa Como fixar vários serviços De banho tosa Dentro do seu negócio Você vai aprender Sobre lucratividade O seu funcionário Se sua equipe vai ser treinada Através de como vender Esse serviço Nós temos várias horas De vídeo Que vai ensinar A pessoa de repente A pessoa que atende o telefone Como é que ela tem Que atender o telefone A pessoa que leva o cachorro Do balcão Para dentro do banho tosa Mas ela é notosadora Mas ela vai aprender A falar e vender Para o cliente Você vai treinar O seu profissional De tosa De banho A fazer cada serviço Assim Mas como assim? Você vai dar Isso para a gente Vou dar Através de uma videoaula Explicando Todos os serviços De banho tosa Numa videoaula Então seu profissional Vai sentar lá Você vai para a sua tarefa Você tem que aprender Isso aqui Mas a Powerclass É mais para você entender Todo o conceito De como alavancar vendas Para o seu negócio de banho tosa Eu espero que tenha ficado Claro aqui para vocês Que a Powerclass também Tem outras ferramentas Como vai ter fotógrafo Vai ter donos de pet shop Que são de sucesso Que tem sua agenda Sempre lotada Que está vendendo muito Nós teremos palestras De gestores Teremos palestras De gerentes De negócios Teremos palestras Por exemplo De web design De pessoas que entendem Dessa parte aqui Nós teremos Uma palestra também De pessoas que vendem Bastante Na conversa Então serão Três dias De pura imersão Para você aprender E sair De uma vez por todas De um cachorro por dia Para pessoas ligando E você falando Eu não tenho mais horário Eu não tenho mais horário Para marcar seu cachorro Então anota aí na sua agenda Powerclass No mês de junho Poucas vagas Acompanhe a gente Na rede social Se você está vendo De alguma plataforma Que seja por exemplo Facebook Não esquece De curtir o vídeo E se você gostou bastante Você achou que Esse vídeo pode ser compartilhado Compartilha Porque ele vai atingir O maior número de pessoas E de repente Aquele teu amigo Que tem um negócio E ele não está sabendo Colocar os ingredientes No bolo Para mexer Me segue aqui no Instagram Nós temos também E o YouTube Não esquece de escrever Apertar o sino De notificação Para você receber Em primeira mão Logo quando eu postar Alguma videoaula Desse tipo aqui Nós temos o site também Que é o Fredpascoal.com.br E também tem o meu e-mail Que vai aparecer aqui no vídeo Para que você possa entrar Se você gostou De tudo isso aí Por favor Vem comigo Que eu te mostro A como manter A sua agenda Do ano inteiro Lotada Do ano inteiro Lotada Ok Tchau 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 Tchau